O sentimento de hoje é frustração. A gente criou muita expectativa com as notícias dos últimos dias, entendeu? Mas não bateu tristeza, não bateu. Eu não tive vontade de chorar, porque eu fiquei triste, entendeu? Tô frustrado porque eu criei expectativa demais. E aí veio a lição, que não é no nosso tempo, né? A gente não controla isso tudo. É no tempo de alguém que tá lá em cima, cuidando. E no tempo da ciência, no tempo que os médicos estão tratando. Mas eu aprendi com meu pai a ver sempre o copo meio cheio. Ele nunca me deu essa lição falada, assim. Foi vivendo e aprendendo. Então, no copo meio cheio, meu pai tá no lugar certo. No tratamento correto, os profissionais adequados. E ninguém dá um passo muito largo, ou um salto, sem dar um ou dois pra trás, né? A gente precisa de um passo pra chegar lá na frente. Como numa guerra, quem tá no fronte também precisa de descanso pra poder vencer as próximas batalhas. Tá bom?